O Aquário! Finalmente! Eu esperei por esse dia a minha vida inteira! Hoje eu finalmente vou conseguir ver um narval ao vivo! É aquele que parece um unicórnio misturado com um golfinho, não é? Exato, Lila! Os narvais não são golfinhos, são baleias! E esse chifre de unicórnio é uma presa como a dos elefantes. É como um dente crescido, só que não é usado pra comer. Deve ser pra outra coisa, acasalamento, talvez, ninguém sabe. Opa, opa, opa! Respira um pouco, Chanipedia. Guarda alguns pontos pra discutir no Aquário. Você é a nossa guia para o maravilhoso mundo das coisas aquáticas, principalmente os narvais. Amantes dos narvais, vamos lá! Oi, Chani! Espera! Oi, Nicolas! Pronto pra um dia incrível de conhecimento narval? Eu não sei bem o que é isso, mas eu mal posso esperar pra aprender com você, Chani. Ah, e acho que você esqueceu isso no ônibus. Hum, eu nunca vi isso antes. Que estranho. Estava no seu assento. Eu achei que você tinha esquecido. Ah, essa lontra suspeitamente adorável te faz lembrar de alguma coisa? Heroínas do Mundo Pocket! Uou, uou, uou! Isso é um artefato do Mundo Pocket? Bom instinto, Nicolas. Isso costuma aparecer sempre que alguém precisa de ajuda no Mundo Pocket. É só abrir aqui e... Oh, olha essa barriquinha macia! Um portal Pocket? Mas um portal pra onde? Hum, não tem nenhuma nota, nem nada. Bom, onde quer que esse portal nos leve, é o meu próximo furo. Quem disse que você vai também? Ah, você não me deixaria para trás. Deixaria? Claro que não! Quem mais vai tirar fotos das nossas aventuras excelentes? Bom, se o Mundo Pocket precisa de ajuda, temos que dar um salto de fé. Será que vai dar tempo de voltar e ver o Narval? É claro! Lembre-se, você aprendeu que o tempo funciona diferente no Mundo Pocket. Um dia inteiro lá dentro parece um minuto aqui. Tá bom! Muito obrigada, Relatividade Geral. Vamos lá! Poder Minúsculo! Ah, tudo bem, Nicolas. No Mundo Pocket, a gente consegue respirar embaixo d'água. Ah! Ah! Mas... Mas como isso é possível? A água daqui não é água. É um líquido rico em oxigênio capaz de suportar a respiração de criaturas terrestres e marinhas. Muito complicado! Ciência é magia! Agora, vamos ver o que acontece lá no mar. Hã? Ah! Eu não gosto de dizer isso, mas para o Mundo Pocket, este lugar tem muito lixo. Ah, literalmente! Eu acho que é por isso que nós estamos aqui. É tão triste. Parece que alguém usou esse lugar como depósito de lixo pessoal e depois abandonou. Que feio! Não acredito que alguém possa ser tão descuidado! Acredite. No nosso mundo, as pessoas poluem o mar também. É um problema muito sério. Poluir é muito ruim! Oh! Mas o que nós vamos fazer? Vamos começar limpando! Pobre caranguejo! Não se preocupe, nós viemos ajudar. Oh, de nada! Tem tanta desordem que está prendendo os animais que vivem aqui. Vamos libertá-los! A bagunça é tão grande! Esta é demais! Vamos conseguir se trabalharmos juntos! Você é especialista oceânica aqui, Shani. Que tal ser a capitã da equipe de limpeza? Capitã? Eu gostei da ideia! Vamos começar com todas as garrafas não biodegradáveis. Cada um pega um saco! Oi, pinguinzinho! Você conhece algum lugar de reciclagem? Ah, ah, ah! Ah, obrigada! Vamos lá, equipe! Ah, conseguimos! É! Muito bem, Capitã Shani! Eu não acredito que é o mesmo lugar! Ficou limpinho! Shani, rápido! Tem um problema! Um narval! Calma, amigo, calma! Polly, o caranguejo! Muito bem, caranguejo! Ah, não tem de quê! Nadar juntos? É sério? Vocês se importam se eu... Shani, você esperou a vida inteira pra conhecer o narval. Pode levar o tempo que quiser. Melhor dia da vida! Vamos capturar essa memória! Sorria! Nossa! Eu só vi a Shani tão animada quando ela resgatou o Capitão Roku das White Girls! Hoje é ainda melhor! O Capitão Roku era um personagem de ficção, mas este narval é muito, muito de verdade! Muito obrigada por me levar pra passear! Vamos lá! Ficar grande! Coordenadas salvas! Outro mundo pocket que podemos visitar a qualquer hora de qualquer lugar! E nós vamos! Essa foi a minha aventura favorita! Eu não acredito que eu fiz amizade com o narval! Será que eu tô sonhando? Olha a prova! As fotos ficaram ótimas! Depois de tanta aventura, podemos dar uma pausa e aproveitar o aquário! Nada disso! Nós limpamos um oceano no mundo pocket! Mas ainda tem muito trabalho a fazer limpando os oceanos aqui na Terra! Nós podemos aprender muito sobre como ajudar! Amantes narvais, vamos lá! Sim, senhora Capitã! Eu sou a prova viva! Capal e futebol combinam como manteiga de amendoim e chocolate! Tá tudo nas pernas! Eu chutava bem antes! Mas depois de jogar Capal... Eu tô chutando muito bem! Eu soube que você bateu pênaltis e fez um buraco na rede! Duas vezes! É verdade! Os meus chutes causam danos materiais! Mas eu só chuto por uma causa nobre! Levar o futebol de Little Town à final do Estatual! Vamos torcer por vocês até o fim! O que é isso? Teste pra torcida? Talvez você possa tentar, Lila! Eu aposto que você seria uma ótima líder de torcida! Sim, claro! Eu sou Lila, a destruidora de goals! Por que eu desistiria de ganhar o jogo pra ficar de fora torcendo por outras pessoas? Você quer dizer do jeito que eu e a Shani ficamos de fora torcendo por você? Não, 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 não! Amigas como vocês deixam o jogo melhor! Mas as líderes de torcida tiram a atenção dos atletas de verdade! Pode ser tão difícil! Me dá um B, me dá um L, me dá um E, G, H, o que você tem aí, hein? Aí, Lila, isso não é justo! Você tá sendo muito crítica! As líderes de torcida têm um papel importante! É! E líderes de torcida trabalham duro! Tem que ter força física, dedicação e trabalho em equipe pra aperfeiçoar as coreografias! Mas as líderes de torcida se levam muito a sério! Até parece que o destino do jogo depende delas! Parece que o universo tá te enviando um sinal! Ou talvez um mundo pocket de líderes de torcida precise de heróis! Não me diga que tem um mundo pocket dedicado à torcida! Poder Minúsculo! Uhul! Poli, você é líder de torcida! Nada mal! Posso usar essa roupa pra torcer por vocês no futebol! Ah! 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 Bem-vindas à Ilha da Torcida, uma instalação de treinamento da Fada da Torcida. Você disse Fada da Torcida? Isso mesmo, nós inspiramos as líderes de Torcida para serem mais espirituosas. O treinamento da Fada da Torcida começa semana que vem. Eu cheguei antes para treinar, eu posso ser a capitã da equipe. Mas antes, eu preciso provar que eu estou pronta para liderar com paixão e alegria. Equipe de Torcida tem capitã? É claro, quem vai dirigir a Torcida? Ganhar um laço de capitã requer muito trabalho. A candidata tem que se destacar em todas as categorias. No primeiro ano, eu era candidata em último lugar no ranking de 200. Eu subestimei totalmente o desafio da Ilha da Torcida. Mas eu estou treinando todos os dias desde então. E também faço care-poll. Está tudo nas pernas. A Lila faz care-poll. E muitos outros esportes. Eu também. Isso me levou a ser líder de torcida. Eu amo tanto praticar esportes, que agora eu quero ajudar as outras pessoas a jogarem ainda melhor. Nossa, você realmente acredita na torcida por motivos nobres. Você não está dizendo que não acredita na torcida, está? Digamos que ela está desenvolvendo um apreço por isso. Ai, ainda bem. Pensei que você fosse daquelas que pensam que ser líder de torcida não é um esporte de verdade. Se eu puder transformar a sua equipe de aventureiras numa unidade de líderes de torcida, talvez eu ganhe o meu laço esse ano. Eu estou dentro. Eu estou pronta para aprender algo novo. Ah, eu já treinei muito. O que um treinamento de torcida pode fazer comigo? Então, a ilha da torcida é muito mais desafiadora. Muito bem, equipe. O treinamento começa com 25 voltas de aquecimento no ginásio. Corre, equipe, corre! Agora, uns alongamentos básicos. Eu faço isso, Pipe? Agora, vamos estabelecer uma base sólida de habilidades de ginástica. Isso! Belo giro, Shani. Faz mais 50. Tá bom. Não. Tudo bem, Polly? Sim. Ótimo. Treine até conseguir fazer direito pelo menos umas 10 vezes seguidas. Começa o treino, Lila. Eu posso fazer isso o dia inteiro. Equipe, o treino de hoje foi um passinho de bebê comparado com o que faremos a seguir. Agora é só treinar, mas depois eu vou ganhar. Prontas? Seja animada! Seja animada! Sempre animada! Seja animada! Sempre animada! Seja animada! E oração, equipe! Espera aí um minutinho. É só gritar mais um pouquinho. Tic, tic, pum! A seus postos! Força da torcida! Eu... Ganhei um laço! De verdade! As fadas da torcida devem estar assistindo. Eu consegui! Nós conseguimos! Como eu posso agradecer? Você merece, Carissa. Eu não sabia que ser líder de torcida era um esporte tão competitivo. Você mostrou o que é trabalho em equipe. Respeito. Obrigada, Lila. Ficar grande! Bom, vamos direto ao assunto. Eu errei sobre as líderes de torcida. Nós avisamos. Mas, na verdade, nós também subestimamos como a ilha da torcida seria difícil. É, você tem razão. Vamos pra minha casa. Eu vou fazer um smoothie de proteína pra nós. Líderes de torcida têm disciplina, têm muita força e trabalham em equipe. Eu tava muito ocupada criticando pra enxergar isso. Agora eu entendo a treinadora dizendo. Seja curiosa, não crítica. Muito bem, Pitches. Você tem 10 segundos pra se classificar pro show de cães de Littleton. Pronta? Já! Oh! Você passou por todos os obstáculos. Parabéns, Pitches. Qual foi o tempo dela, Shani? 9,83 segundos! Ela se classificou pro show de cães! Isso! Isso! Você merece uma recompensa, Pitches! A Pitches já progrediu muito desde que ela começou. Parabéns, Polly! Obrigada, Shani. A Pitches e eu aprendemos muito nesses últimos meses de treinamento. Você já pensou em ser treinadora profissional de pets? Eu amo animais. Você só precisa ser calma e dar ordens pra eles. Polly Pocket, treinadora profissional de pets. Eu acho que isso soa muito bem. Treinar cães é uma coisa, mas treinar gatos é uma coisa bem diferente. Será que ensina a minha gata a ser mais carinhosa? Eu vou fazer a Collie Wobbles ronronar na palma da minha mão. Alerta vermelho! Alerta do mundo Pocket! O que aconteceu, Lila? Eu tava limpando a gaiola da bonita Bunny quando eu achei... isso! Oficialmente convidamos para nossa casa da árvore para ver o desfile de pets do mundo Pocket. Responda-se bem com sua impressão de pata e junte-se a nós. Eu pensei que vocês estavam fazendo uma pegadinha ou algo assim. Vamos investigar. Vamos descobrir por que nos enviaram isso. Pitches, dá a pata. Pronto. Agora deixa com a gente. Volta pra casa. Vai lá. Pitches! Não! Não! Chess! Volta aqui! Meninas, vamos atrás dela. Pode ter um mundo Pocket cheio de bichinhos perdidos do outro lado desse portal. As famílias deles não vão conseguir encontrar. A não ser que a gente os resgate no estilo heroína do mundo Pocket. Poder minúsculo! É o paraíso dos Pitches! A bonita teria adorado isso! Parece o meado da Capitã Cole Wobbles! Mas é a Capitã Cole Wobbles! Cole Wobbly, você não pode ficar no mundo Pocket sozinha! Vem aqui agora! Ah! Quando eu a encontrar, vou matricular no treinamento de pets! Capitã Cole Wobbles! Volta aqui! Pitches! Cadê você? Pitches! Volta aqui! Vem já! Acho que ela não quer vir. Ah, não! Ela sabe que eu não desisto assim tão fácil. Eu vou subir até aí, Pitches! Oi, amiguinhos peludos. Calma! Eu sou amiga! Eu só queria encontrar a Pitches! Para! Senta! Fica! Fica! Por favor! Muita calma, Polly! Vamos mostrar para os pets quem manda aqui! Quem disse isso? A chefe desta casa da árvore, é claro. E você é a Polly Pocket. Em vez de dar ordens para esses pets, você já pensou em perguntar do que eles precisam? Hum... 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 Ah... Não! Eu acho que não. Isso era muito óbvio. Huh! 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 Você é uma coruja-palante! Sim, obviamente. Todas as criaturas falam, mas nem todas falam a sua língua. Eu queria me comunicar com os animais, para descobrir por que a Capitã Cole Wobbles está tão desesperada para ficar sozinha. Você precisa do seu espaço. Os pets também. Falando nisso, este é um evento privado. Humanos são proibidos. Então você mandou os convites. Mas... Por que sem humanos? Ah... Porque nós pets precisamos de um tempo. Nós amamos nossas famílias e nossas casas, mas às vezes precisamos relaxar e brincar do nosso jeito especial. As pessoas têm tantas regras para seguir. Come isso, não come aquilo. Persegue isso, não mastigue aquilo. Vem aqui, não faz cocô ali. Ai, ai, ai. É cansativo. Ah! É quando você fala desse jeito. Hum! Eu queria ter deixado a bonita vir aqui. Eu nunca pensei nas coisas na perspectiva da Capitã Cole Wobbles. Ah! Os pets são amigos e ouvem bem, não é? Eles ficam com vocês na alegria e na tristeza. Seria muito bom se vocês parassem de dar ordens e começassem a nos ouvir. Uau, Coruja! Você mesmo sabe. É como reza a lenda. O meu nome é Pluminha. Pitches! Sou eu! Vamos conversar? Você ficou chateada aquela hora quando eu mandei você entrar? Eu só queria cuidar de você. Me desculpe se você ficou triste. Oh! Obrigada, menina. Começando hoje, nós vamos ter mais tempo para fazer as coisas que você quer. Não só as que eu quero. Criaturas da Festa dos Pets na Casa da Árvore. Que comecem o desfile dos pets! Ficar grande! A Capitã Cole Wobbles e eu aprendemos muito hoje. Na verdade, os gatos precisam de mais tempo sozinhos do que nós. É! E você, Polly? Ainda está pronta para ser treinadora profissional de pets? Hum, eu não estou pronta, não. Na verdade, treinar um pet não é só dar ordens. É mais sobre ouvir o que o seu pet precisa. Então, por enquanto, eu vou passar mais tempo ouvindo a Pitches. O que você acha disso, Pitches? Esses cartazes estão lindos! A venda de confeitos deste ano será a melhor da história. Pode falar isso de novo. Ah, dá para sentir o cheiro que vem do forno. Ah, Lila, você ligou o forno em que temperatura? 230 graus, como diz a receita. Na página 6, terceiro parágrafo da receita diz o seguinte. Ajuste a temperatura em 180 graus, pré-aquecendo por um mínimo de 15 minutos. O quê? Como eu fui confundir? A receita era clara. Ah, a sua receita de cookies de chocolate que tem 10 páginas e mais de 5 mil palavras? Com uma página inteira dedicada à física teórica e que eu sei que não tinha nada a ver com cookies. Ou tinha? Tá bom, pode ter sido demais. É que, desde o meu treinamento com sushi, eu levo a minha documentação culinária muito a sério. Os detalhes são importantes. E isso é prova. Ah, não tá tão queimado assim. Olha! Ah, tá bom. Foi parcialmente minha culpa e foi parcialmente sua, Shani. Demorou mais pra ler a sua receita do que pra assar o cookie. Polly, você me entende? Ah, eu não vou escolher um lado. Enquanto vocês discutiam estratégias de receitas, vocês não perceberam isso aqui, olha. Hum, isso tem a ver com o mundo Pocket? Parece uma máquina de chicletes. Hum, é mais um portal. Alguém tá precisando de ajuda. Então vamos ajudar. Em equipe. Hum, depois a gente volta pra outra fornada de cookies. Em equipe. Heroínas do mundo Pocket. Heroínas do mundo Pocket. Heroínas do mundo Pocket. Poder Minúsculo! Isso aqui é um sonho! Este lugar é o pesadelo dos dentistas. Será que a gente vai precisar comer muito doce? A gente devia ter trazido escova de dentes. Eu acho que os meus olhos de chiclete estão me enganando. Polly Pocket! Lila! Shani! Olha, é o Homem Biscoito! Oi, Biscoito! Há quanto tempo! O que acontece aqui? Escuta isso! A canela, minha cachorrinha, de algum jeito subiu até o topo da máquina de chicletes e conseguiu cair na cabeça do urso. E agora ela está presa! E se a gente mexer naquele seletor ali? Talvez as bolinhas caiam. Isso! Isso! Se vocês subirem até lá, eu mesmo salvaria a canela. Mas escalar superfícies lisas, infelizmente, não está entre os meus muitos, muitos talentos esplêndidos. Deixa com a gente! Alguma ideia? Não sei, talvez. Me dá um minuto. Estou avaliando os cenários. Ah, não dá tempo de fazer uma receita de dez páginas. A canela está presa. Por que a gente não usa isso para levar uma de nós até o seletor? Eu não sei, Lila. Sem medir a distância, os ângulos, o atrito, a temperatura do ar e os vetores do vento, poderemos ser mandadas pelo ar para qualquer direção. Não dá para fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Eu vou primeiro. Me lancei! Tem certeza? Certeza que sim! Ela tem certeza. Vamos fazer o que ela quer. Mas ela pode bater na parede. Mas a Lila é atleta. Isso pode dar certo. E se não der, ela pode se tornar uma amiga com uma perspectiva um pouco mais científica, eu diria. Se ela ler a bibliografia. Ah, eu posso dar uma opinião de amiga? Você tem um cérebro talentosíssimo que adora estimular com os mínimos detalhes, não é, Shani? Mas a gente... Bom, às vezes precisamos de ajuda para acompanhar. Se nós vamos cozinhar em equipe, a receita tem que ser simples para todo mundo conseguir entender. A minha receita era muito complicada. Ah! A canela está esperando. Vocês precisam me lançar. Conta, T3, e pulamos juntas? Tá, você conta. Um, dois, três, pula! Então, Shani, o que você disse mesmo sobre cenários e vetores? É, Shani, que tipo de cenários você imagina? Bom, eu acho que a ideia da Lila de usar a física a nosso favor é um bom começo. Não sabemos voar, então precisamos de cordas. Cordas muito fortes. Hum, ouviu, biscoito? Você tem cordas fortes? Ei, já sei. Eu tenho um doce vencido lá na loja de doces. Vem comigo. É isso que vocês precisam? Não, na minha opinião é bem forte. Então é perfeito. Podemos usar mais algumas coisas. Eu sei o que fazer. E prometo que será bem simples. O seu plano está dando certo, Shani. Prontas para a fase 2? Prontas se você estiver, Lila. Ah! Se virar uma vez, já vai dar certo, Shani. Isso, eu também estou feliz em te ver de novo, minha cachorrinha querida. Obrigado, heroínas do mundo Pockets. Eu quero muito contar para a princesa o que aconteceu. Por favor, venham nos visitar sempre que quiserem comer doces. A gente aceita o convite. Obrigada. E canela nunca mais suba na máquina de chicletes. Parabéns, time. Ficar grande! Bom, ainda temos que participar da venda de confeitos. Então vamos trabalhar. Shani! Me desculpe por ter estragado aquela pornada. Eu prometo que agora eu vou seguir as receitas. É sério! Obrigada, Lila. Para ser sincera, a minha receita era um pouco demais. E eu não te tratei bem. Me desculpa. É claro. Então, vamos cozinhar? Vamos cozinhar! Obrigada por ter vindo hoje, Lila. Eu sempre passo o meu aniversário da mesma forma que os outros dias. Treinando e treinando. Mas não esse ano. Todo mundo merece uma pausa no aniversário, Bela. E um bolo e uma festa. E um desejo. Tcharam! Lila! Foi você que fez isso? Eu não fiz sozinha. Surpresa! Feliz aniversário! Eu nunca ganhei festa de aniversário surpresa. Ah, e as surpresas ainda não acabaram. Planejamos uma festa de aniversário barra aventura para você. Tudo graças à Lila. Obrigada. Hoje vai ser perfeito! Agora, vai lá! Pega seu presente! Um bolo de unicórnio? Mas ele é comestível? Não é muito. É um portal para o mundo podget. Sério? E de onde ele veio? Da sua velha amiga, Roller Ruby. Eu falei que a gente precisava de um lugar para uma festa e ela enviou isso. O que você acha? É de mais? De menos? Lila, isso é... Isso é a coisa mais legal que alguém já fez por mim. Eu me sinto a aniversariante mais feliz de Littleton. E como a gente entra aqui? Abre a parte de cima. Uau! Vamos começar essa festa! Poder Minoculo! Bem-vindas ao mundo do aniversário! Uau! Esse bolo de unicórnio é muito maior aqui! Que legal! Sabe o que é mais legal neste mundo pocket? A mágica! Mas que tipo de mágica? Para desbloquear o local da festa, nós temos que recitar o juramento do aniversário para aniversariante. Feliz aniversário! Que alegria! Você está aqui! Isso faz a gente gritar... Danças! Doces! Jogos! Um unicórnio! Então, por onde eu começo? Não se preocupe com nada! Eu tenho o plano perfeito para a festa! Vamos começar na parte de cima. Vamos passar pelo meio e depois pela pista de dança. Guarda o banquete para o fim! Tá bom, então. Eu acho que pode ser assim. Você quer começar por outra parte? Que tipo de doce será que tem dentro daquela pinhata? Ah! A pinhata geralmente fica mais para o meio e não no começo, né? Mas é o seu aniversário, Bela. Então você decide, não é, Lila? É! A gente pode... Improvisar! Isso! Vamos pegar os doces! Vamos lá! Tá tudo bem? Está! Ah, eu só queria que fosse o melhor aniversário para a Bela. E fiz tantos planos, eu achei que todo mundo concordaria. Poder de unicórnio! Hora dos doces! Olha como a Bela está se divertindo. Essa já é a melhor festa de aniversário. Não dá para planejar tudo. Então tenta se divertir no momento. Eu sei, eu sei. Prometo que vou tentar. É assim que se fala. Vamos lá! Vocês viram essa unicórnio arrebentar a pinhata? Ela é demais mesmo! E a gente ganhou todos esses doces! Que doçura! Com todos esses doces, é melhor a gente esperar antes de comer os bolinhos. Por que esperar? Vamos comer todo o nosso açúcar de uma vez, para depois queimar tudo na pista de dança. Mas isso é uma excelente ideia! Legal! Por que a gente comeu tanto? Eu estou mais afim de dormir do que de dançar. A gente devia ter esperado para comer os bolinhos. Dor de barriga depois de comer açúcar? É o maior desafio físico. Se você diz... Olha, a unicórnio está dormindo. Acho que eu vou dormir com ela. Não! Vocês não precisam seguir todos os meus planos. Mas a gente não veio para esse mundo pocket para dormir na pista de dança. Eu tenho uma ideia para acordar todo mundo. Se música alta não deixa todo mundo acordado, este é o último recurso. Tomara que elas me perdoem. Água gelada caindo em três... Dois... Um e meio... Um... Eu acordei, já acordei. Gelado. Jogar água gelada na gente era parte do seu plano? Não! Eu fiz de improviso. Isso foi incrível. E agora? O que você quiser, aniversariante? Eu ainda não acredito que você fez essa festa para mim, Lila. Ah, me desculpa pela chatice no começo. Às vezes eu quero tanto que as coisas sejam perfeitas que eu me empolgo e a perfeição vira inimiga da diversão. Você não foi chata. Só foi chatinha. Acho justo. Você tá bem? É que... Antes da gente ser amigas, eu tinha aniversários solitários. Eu tentei ser durona como se eu não gostasse de festas e presentes. Mas todo ano eu ficava sentada sozinha no meu quarto, desejando que no próximo ano eu tivesse amigos para festejar. Este é o primeiro ano em que o meu desejo se realizou. Obrigada. Amigas, servem pra isso. Teste, teste. Um, dois, três. Olha, o karaokê tá ligado. Não. A qualidade do som neste aparelho de karaokê não é exatamente perfeita. Ih, tem uma lista limitada de músicas pra cantar. Não faz mal. Não precisa ser perfeito pra gente se divertir. Não? Só precisa ser bem alto. Não. E fazendo sua estreia no aniversário como uma cantora superstar, é a aniversariante Bela que está aqui. Eu quero dedicar essa música pras minhas amigas. Polly, Shani, a unicórnio e, claro, a Lila. Obrigada por fazerem uma festa de aniversário Pocket que eu nunca me esquecerei. Vocês são minhas heroínas do mundo Pocket. Tão pouco desorganizado, mas o acessório certo pra sua roupa de primavera pode estar aqui, Shani. Eu vou procurar. Obrigada por me ajudar, Polly. Que bom que você me pediu. A Lila geralmente tira dúvidas de moda, né? A Lila tem muito estilo. Mas as dicas dela nem sempre são práticas. Tipo, salto alto eu acho difícil de usar. O meu estilo é mais discreto. Eu entendo. Olha o que você acha. São perfeitos! Uau! Brincos de ouro combinam com você. Pode ficar se você gostou deles. Eu adorei. Obrigada, Polly. Tudo bem se a gente não contar pra Lila. Eu não quero que ela fique chateada. Certeza que é melhor guardar segredo? Eu conto quando eu estiver pronta, mas eu ainda não estou. Entendi. Por enquanto, a Lila não precisa saber. O que eu não preciso saber? Nada. Eu escutei muito bem quando entrei. Qual é o grande segredo? Não é nada demais. Sério. Nós somos melhores amigas. Nós contamos tudo uma pra outra. O que vocês não querem me contar, hein? A menos que seja sobre mim. Eu não quero mudar de assunto, mas... A julgar por esse unicórnio, acho que tem um problema no mundo Pocket. Que conveniente pra você se for mesmo um mundo Pocket. Vejam! Algo muito incomum! Lila, todo mundo pode ter segredo. Até melhores amigas. Agora, vamos deixar isso de lado pra sermos heroínas do mundo Pocket. Tá bom. Mas só porque tem uma boa chance da gente ver um unicórnio. Poder minúsculo! Uau! Uau! Olha esse lugar! Acho que esses são os maiores cogumelos que eu já vi na vida. E borboletas gigantes também! Se tem um mundo Pocket onde existe um unicórnio, é esse aqui. Eu não tô vendo unicórnio. Talvez se a gente explorar um pouco antes de declarar esse lugar como zona livre de unicórnios. Parece um estábulo de pôneis. E aí? Você tá bem? Polícia! A Shani! Vocês vieram! Princesa Rain! Há quanto tempo! Faz mesmo. Desculpa incomodar, mas eu precisava de ajuda e não sabia quem chamar. A gente ajuda. O que aconteceu? O meu unicórnio sumiu! E o bebê córnio! Eu sei que tranquei os estábulos antes de sair pra pegar borboletas, mas quando eu voltei, os estábulos estavam abertos e os meus unicórnios tinham sumido. Então existem unicórnios nesse mundo Pocket. Vamos encontrá-los! Eles sempre somem desse jeito? Não, nunca! Será que alguém roubou os dois? Duvido que tenha sido isso, mas eu nem imagino porque eles fugiriam. Cuido deles desde que eram potrinhos. Nós somos uma família. Será que eles escondem segredos de você? Será que eles precisam de um momento a sós? Estavam sozinhos. Eu estava pegando borboletas quando eles sumiram. Onde você foi pegar borboletas? Bem ali. Não muito longe. Você teria ouvido eles passando? Com certeza! Essa parte da floresta é tranquila. Dá até pra ouvir o sereno. E cascos fazem muito mais barulho do que gotas de sereno. Então vamos procurar por ali. Se você não ouviu, vamos descartar esse caminho e seguir outro. Uau, Lila! A investigadora que existe em você está brilhando hoje. Ah, eu andei lendo histórias de detetives. Tênis roubados, bichinhos que fogem, traições pessoais... E aprendi muito. Ah, a Lila ainda está bem chateada com essa coisa de segredo, né? Acho que eu vou contar pra ela. Não! Você só deve contar quando estiver pronta, quando encontrar as palavras. Eu sei. Mas o objetivo do segredo era a Lila não levar pro lado pessoal. Agora que ela sabe que tem um segredo, ela vai levar pro lado pessoal. Então não tem mais motivo pra ter segredo. Eu começo a pensar que segredos só causam problemas. Hum... É, pode ser. Achei uma coisa! Cascos! Dois tamanhos diferentes! Se encaixam no perfil! São legadas, Unicórnio e Dedecórnio! Vamos seguir a trilha! Nós andamos em círculo e a trilha acaba por aqui. Ah, nós vamos ter que achar mais pistas. Acho que sei onde eles estão. É uma porta mágica para as planícies da noite. Essa floresta sempre tem céus brilhantes e arco-íris. E as planícies da noite sempre tem estrelas. Pessoalmente eu prefiro arco-íris. Unicórnios, o que estão fazendo aí feito duas minhocas? Saiam daí! Acho que eles estavam cochilando. Hum... Eu acho que é mais fácil tirar um cochilo sob as estrelas do que sob o sol e sob o arco-íris. Mas a gente sempre dorme sob o arco-íris. Foi por isso que vocês saíram dos estábulos e deram um susto na princesa? Oh, meus cavalinhos! Vocês gostam mesmo de dormir sob as estrelas? E vocês sumiram porque eu prefiro dormir sobre o arco-íris. E vocês não queriam me magoar? Oh, tudo bem ter segredos. Só não me deixem preocupada com vocês. Por favor. Ficar grande! Lila, sobre aquele segredo... Você me deixou chateada. Eu entendo você guardar um segredo pra poder me proteger, mas... Por favor, eu sei lidar com a verdade. Eu não vou pirar. Então... Qual era o segredo? É que eu... Pedi conselhos de moda pra Polly. E não pra... Você. Quê? Desculpa, eu não pude evitar. Que conselho a Polly deu? Brincos de ouro. O que acha, Lila? Como especialista em moda, eu acho que... A Polly é uma boa fonte de conselhos. Vem cá!